Pra você que tá aí desse outro lado, com o telefone na mão, escute, você não sabe se vai tá aqui amanhã, portanto decida que hoje vai ser o melhor dia da sua vida, isso é uma questão de escolha, não é de circunstância, não é se tá bom ou se tá ruim, é uma decisão sua, já escreva nos comentários, eu decido que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Você não deve se preocupar com aquilo que você não tem, comece a agradecer agora pelo que você é e pelo que você tem, comece a multiplicar aí onde você está, e mesmo que seja pouco ou quase nada, diga sim, é no pouco que Deus vai multiplicar. Quando você decide ser a pessoa mais feliz do mundo, independente das circunstâncias, você começa a mudar o game da sua vida. Escreva com fé, eu creio.